Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, grande momento galera, seguinte promoção de Natal do método Beway. O professor Jonas Bressan, como sempre, muito atencioso, liberou um excelente desconto pra você que tá em busca de um curso de inglês, de se tornar fluente no idioma mais falado do mundo. Então assim ó, de 12 vezes de R$ 49,70, de 12 de R$ 49,70 você vai pagar 12 vezes de R$ 29,70. São 50% de desconto pessoal, vou deixar o link aqui na descrição, aproveite essa oportunidade. O método Beway hoje é o curso de inglês mais vendido da internet, de 12 de R$ 49,70 por 12 de R$ 29,70. Tá, a promoção é por tempo limitado galera, então não perca essa oportunidade, link na descrição. Grande momento, Linha Jingle que na área. E aí galera, tudo beleza? Estamos chegando aqui próximos ao Natal, e antes de começar a matéria, eu quero já dar um recadinho pra vocês, que a partir do dia 23 até o dia 8 de janeiro, nós entraremos em férias, mas deixamos preparadas algumas surpresas, alguns especiais pra vocês. Então vocês já podem anotar que no dia 23, vocês terão os 10 melhores da Linhagem Geek, o Oscar da Linhagem Geek, no dia 24, o troféu Flopinho de Ouro, os 10 piores do ano da Linhagem Geek, e no dia 25, no dia de Natal, nós teremos o troféu Agenda de Ouro, o troféu Lacrate. Além disso, no dia 27, nós teremos os melhores de Milton Militante, e no dia 28, os piores de Milton Militante. Entre estes dias, nós teremos vários vídeos especiais, muitos que vocês já pediram, vídeo especial de cavaleiros, então eu espero que vocês possam aproveitar esse tempo, essas férias também vão ser muito importantes aqui pra gente, porque esse ano a gente trabalhou bastante, tá? Então a gente tá fazendo um esforço danado pra poder trazer todas as resenhas que ainda restam esse ano, mas infelizmente, já vou avisar a todos vocês que este ano nós não faremos a análise de Reacher. A gente teve que escolher algum pra postergar pro ano que vem, e como o Reacher lançou três episódios, mas somente no ano que vem voltam com os outros episódios, então no começo do ano que vem a gente volta com a resenha do Reacher, dos três primeiros episódios, e depois a gente completa. Infelizmente, o bolado teve que rodar nessa, porque as escolhas que a gente fez, a gente teve que ir no cinema ver o Aquaman, aí teve o Yu Yu Hakusho, enfim, mas com certeza no ano que vem nós vamos trazer a resenha de Reacher, podem ter certeza. E mais uma vez, obrigado à compreensão de todos. E agora vamos falar da bomba que já estava sendo construída, igual a Oppenheimer, que é a demissão de Jonathan Majors. Jonathan Majors foi condenado por assédio e agressão, e a Disney barra Marvel demitiu ele na hora. Vai ter que lidar com isso. E assim, eu estava refletindo sobre isso em algum momento do dia, hoje eu não lembro qual, mas foi muito rápido também, tá? Não é nenhum problema para a Disney não, tá? É, porque é o personagem, é o vilão principal dessa, seria o vilão grande dessa nova aventura do Vingadores? Mas não estava, né? Não estava ordenando, né? Então assim, cara, pode mudar tranquilamente. Para a Disney foi até bom, né? Talvez, assim, eu sempre tento tirar isso na minha vida. Acontece alguma coisa, eu tento tirar algo de positivo. Uma coisa muito, muito ruim, assim, pode ser muito ruim no início, mas você tenta tirar algum aprendizado. Eu acho que a Disney pode mudar o personagem, pode mudar o vilão. Eu acho que o Dr. Doom é muito melhor, muito mais conhecido. Nossa, muito melhor. E muito mais interessante, né? Se bem que o Kang, ele foi feito de uma maneira até interessante. Não vou criticar 100%, Mas pareceu no Homem-Formiga, né? Então, eu acho que não é o fim do mundo para a Disney. Dá para você desviar a rota de uma maneira positiva. Agora, a gente sempre fala aqui na linhagem aqui que a gente não entra no mérito do que foi discutido. A gente entra no mérito do que foi, que a justiça definiu. Então, foi condenado. Perde a carreira, praticamente, né? Não sei se daqui a 5, 10 anos ele pode voltar em algum filme. Mas, para mim, para a Marvel, dá para você corrigir. Perfeito, galera. Então, vamos trazer informações sobre a demissão e sobre a condenação de Jonathan Majors. Primeiro, se inscreve no canal. Dá um CCC, seja membro da linhagem. Vá também na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis lá. Pague com PIX e ganhe 3% de desconto. Já que estamos falando de Jonathan Majors, que, independente da condenação, continua bolado, fibrado, rasgadaço. Vamos apresentar o Textolib. Se você precisa de disposição para o seu dia a dia, se você precisa de ganho de massa muscular, você está treinando, o Textolib vai te ajudar. E, claro, a performance na galada, a performance na hora do romance, na atividade sexual. Porque o Textolib tem como seu principal diferencial o feno grego, que estimula a produção natural de testosterona e estrogênio. Então, logicamente, você terá um aumento de libido. Estamos com promoção de Natal do Textolib. No primeiro comentário fixado, você compra um, leva dois, parceria, linhagem geek, Nato Nectar, não perca essa oportunidade. Vamos lá, pessoal. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, dia 18. A Marvel confirmou que o ator que interpreta o vilão Kang, o Conquistador, está fora de suas produções. A medida foi anunciada pelo site The Hollywood Reporter. O ator pode pegar até um ano de prisão. Sentença que será definida em 6 de fevereiro. A advogada do ator sinalizou que ele recorrerá após a decisão. O artista foi julgado por supostos quatro crimes. Em duas outras acusações, ele foi considerado inocente de agressão intencional em terceiro grau e inocente de assédio agravado em segundo grau. Jonathan foi preso em março deste ano, após o ator ser detido. Outras mulheres procuraram a polícia para denunciá-lo por violência. A polícia identificou a agressão. Agentes prenderam Majors após encontrarem ferimentos aparentes no corpo de sua ex, Grace Jabari, incluindo um dedo fraturado e um ferimento na orelha. Majors se declarou inocente de todas as acusações. Bom, galera, a gente repercutiu isso logo quando saiu. Infelizmente é uma pena para o ator, porque ele estava num momento espetacular. Eu acho que era o principal momento da carreira do Jonathan Majors, fazendo o principal vilão do novo UCM, mesmo sendo podre, mas é o principal vilão. Ele tinha havido de um filme muito bom, Devotion, que ele faz o primeiro piloto negro da história dos Estados Unidos. Ele tinha feito também um filme que sairia recentemente, que é um filme de um bodybuilder, que passou por alguns problemas que muitos consideravam que seria um filmão. Ele vem de Creed 3, sendo o Damien. Então ele estava vivendo um momento muito importante e muito bom para ele. Essa condenação, eu tenho certeza que vai sujar muito a imagem dele. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Vai dar um choque muito grande na carreira. Provavelmente os convites agora vão diminuir bastante. Agora, ele vai recorrer, vai tentar mais uma chance ali na justiça. A gente vai acompanhar. Mas, como eu disse ali no preâmbulo inicial, destaque inicial do nosso querido Armando Gomes. Caramba, saudade do Armando. Saudade do Armando. Eterno. O negócio é o seguinte. Beleza, o Gabriel falou do ator. Ele vai ter essa pausa na carreira. Vai ser um momento complicado. Mas agora falando da Disney, né? Que todo mundo fala, não, não vai ter mais o Kang, vai ter que substituir o Kang. Você pode substituir o Kang também. De uma maneira muito fácil. Fácil. Por outro ator, falando que aquele era de outra dimensão. Ou nem citar. Porque o Homem-Formiga, ele foi muito ruim. Ele foi muito mal. Ele não causou. Eu acho que onde o Kang foi melhor foi no Loki. Sim. Onde você teve uma melhor apresentação do personagem como vilão. É. Porque o Loki, ele é um cara poderoso e é um vilão cabeça de chave. E o Tom Hiddleston também é muito bom. Então você pode trocar o ator que faz o Kang. Pode trocar o Jonathan Major. Como a Marvel já fez isso em várias oportunidades. Exatamente. Inclusive com o nosso querido War Machine. Nosso querido War Machine. Agora, seria uma ótima oportunidade de trocar o vilão. De colocar o Doutor Doom. Mas eu não sei se estaria nos planos da Marvel. Porque a gente já tinha até os nomes, né? Dinastia Kang. Todas as questões lá já estavam planejadas. Sei também como é que está esse planejamento da Disney, né? Você está com essa bola toda. Mas daria para você também tirar esse vilão. Colocar outro vilão. E aí, poderia apresentá-lo no Quarteto Fantástico. No próximo Quarteto Fantástico. Aí vai ser uma decisão da Disney barra Marvel. Mas, novamente aqui. Não é o fim do mundo para a Disney. Não é o fim dos tempos. É uma coisa tranquila. Ninguém estava querendo ver o Kang lutando com o coração de ferro. É o que sobrou, né? O que sobrou foi isso. Então, tranquilo, entendeu? Dá para fazer. Ou você continua com outro ator. Ou você muda o vilão. Das duas, o público vai gostar. Inclusive, já tem muita gente pedindo recast. O reboot total. Já falaram de um soft reboot. Então, pode ser um momento aí de repensar. Tudo o que a Disney tem feito para a Marvel. Eu, particularmente, tenho muito mais carinho. Mais apreço por Doutor Victor Von Doom. Mais conhecido como Doutor Doom ou Doutor Destino. Eu acho um vilão mais carismático. Ele é mais popular. E, consequentemente, pode trazer mais público para a Marvel. Tá? O Doutor Destino já apareceu no primeiro filme ali do Quarteto Fantástico dos anos 2000. E não foi bem apresentado. Então, seria uma ótima oportunidade de você apresentar um Doutor Doom melhor. Sendo que ele também tem uma participação importantíssima nas Guerras Secretas. Então, eu acho que é a oportunidade perfeita de já introduzi-lo também no Quarteto Fantástico. Aí, poderiam falar. Nossa, mas igual. Tudo bem. É igual. Só que, se você fizer bem feito. Porque aquele filme do Quarteto Fantástico, né? Do Chris Evans, da Jessica Alba. Eu gostei do casting do Quarteto. O Doutor Victor Vanduque não foi muito bem aproveitado ali. Não foi muito bem utilizado. Então, você pode aí, realmente, utilizar todo o potencial deste grande vilão que tá na galeria dos principais vilões da Marvel. Seria uma grande oportunidade. E eu tenho certeza aí que, não vou dizer quase todos, mas 60% das pessoas, assim, que gostam, que conhecem os vilões da Marvel, aprovariam. E eu quero saber a sua opinião, galera. O que vocês acham dessa notícia? Substitui o ator de Kang, que é uma alternativa que o André deu. Muito bem. Substitui o ator e mantém o Kang ou entra com o Doutor Destino. É muito importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.